E aí a mudança no Palmeiras. Vai embora o Robinho e entra o atacante Cristaldo. O Marcelo Oliveira pedindo pro Rafael Marques fazer a função ali no meio. Cristaldo no lugar do Rafael Marques. Lucas pra cobrança do arremesso. Bola pra grande área. Cristaldo já subiu. Vai Alexandre. Tocou de cabeça. Rafael Marques. Cristaldo bateu! Goooool! E que estrela do Marcelo Oliveira. É dele. É de Cristaldo. O segundo toque dele na bola. Pra encortar o jogo aos 28 minutos. Pra fazer o torcedor do Palmeiras vibrar. Cristaldo deu um toque. Tá na bola aí o Egito. O goleiro Wagner colocando dois jogadores ali na... Uma mini barreira. E aí o Egito. Capitou o árbitro mineiro. Egito levantou o desvio. Gol! Cristaldo! Tava no banco. Entrou. Faz o terceiro do Palmeiras. Cristaldo! Três para o Palmeiras. Zero Havaí. E mais uma vez aparece muito bem. O Egito fez um grande cruzamento. Dudu brilhou na noite de hoje. E olha o Dudu pela esquerda. Recebeu do Cleiton Xavier. O cruzamento pro dedo pro Cristaldo. E soltou o goleiro. Voltou pro Cristaldo. A bola vai pra fora. Três já cresce. Esse cara tem estrela, hein? Um Cristaldo. Dois gols do Thiago Ribeiro. Segundo agora. 2 a 0 Atlético. Atlético nesse momento é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Rafael Marques. Cristaldo. Jogou no Zé Roberto ou pro Egito? Pro Egito. Egito chega. Linha de fundo. Faz o cruzamento. Tem o desvio! Gol! Do Palmeiras! Tem estrela? Cristaldo! Número 9! Toma a tapinha na cabeça. Recebe o abraço do garoto Gabriel. Primeiro toque na bola dele. Cristaldo protegeu do Dória. Carinhos bateu, mas deixou a bola pro Cristaldo. Rebateu no Dória. Rafael Marques. Estava esperando o passe e o Lucas. Rafael Marques deu uma segurada. Movimentou pro Robinho. Devolveu pro Rafael Marques. Vai atravessar pro Egito. Tá livre. Olha só. Tá distante a marcação do Centurion. Egito. Cruzamento pro Cristaldo de cabeça. Gol! O Palmeiras! É dele. É de Cristaldo aos 27 minutos. O Egito dominou e nem pensou, amigo. Ele já botou a bola alta na área. O Cristaldo veio de cabeça. Tomou impulso. E jogou no... Robinho na bola. Ó, toque de cabeça do Cristaldo. A bola bateu na trave. Depois aqui fora da área. O Arte já tava marcando uma falta ali. Aumenta a pressão agora pra cima do Palmeiras. Olha o Cristaldo. Foi pra área. Limpou. Vai bater. Bateu! O Renan fez a defesa e a bola foi tocada pra fora em escanteio para o Palmeiras. Olha o... Binho. Lançamento dele. Esticou a bola. É pro Egídio. Domina Egídio. Buscou Dudu. Recuperação do Jones com o Gil Mineiro. Jones bateu pra frente. Robinho. Recupera pro Palmeiras. Se aproxima da área. Rolou a bola. Corta a luz do Rafael Marques. Boa chegada do Lucas. Já tá na área. Bateu cruzado. Olha o desvio. GOOOOOOOL! O Palmeiras! É dele. É de Cristaldo aos 10 minutos. Vira que vira o Palmeiras. E põe de novo as mãos na classificação. Lucas cruzamento na medida. O mergulho do Cristaldo. Escondido atrás da marcação. Tocou pro Robinho. Lucas armou o cruzamento. Se aproximou da área. Levantou. Cristaldo de cabeça. Tapinha do Juan. Bola pra fora. Mais um lance pra levantar o torcedor do Palmeiras. Até pensar que ele estava de bermuda e meião. Mas não. Ele estava com aquelas meias. Ele disse que faz isso. Desde que jogou lá no Metaliste. Né? Fora do país. Que ele ficou várias temporadas. Ele aprendeu isso lá. E faz isso sempre. E é uma viagem. Vem aí o time do Palmeiras. A bola não vai chegar no Gabriel Jesus. Mas chegou no rebote pro Cristaldo. Gol! Cristaldo! Gol do Palmeiras! É, olha o Cristaldo aí, ó. Volta-se o artilheiro do time da temporada. Começou a jogada. Tocou pro Gabriel. O goleiro Milton Rafael saiu bem. Mas ele estava esperto pra... Jogo. Lucas vai bater de frente ali com o Carlinhos. Buscou o fundo lá. Vem cruzamento na área. Tira de cabeça o Lucão. Olha a sobra pro Cristaldo. Rogério. Rafael Marques vem. Baderinha tá dando impedimento. Tá dando impedimento ali do Rafael Marques no rebote do Rogério. Um chutaço. Tá feliz da vida. Olha a chegada do Zé Roberto lá pela esquerda. Meteu lá dentro. Cristaldo! A bola bateu na trave. Tem sobra do Arouca. Que lance incrível! E olha esta sobra e a bola vai pra lá. Aí o Alan Patrick. O Robinho vem aqui pro lado esquerdo no João Paulo. Dudu. Passou em posição legal o Alione. Vai pro mano a mano ali com o Washington. Rolou pra trás. Dudu. Cabe o tiro. Evitou o primeiro marcador. Bloqueado. Insistiu. Tocou a frente. A tentativa do Cristaldo. Gol! Do Palmeiras! Cristaldo! Já nos acréscimos 45 e meio. A jogada começa com o Alione. Depois Dudu. Muito jogador de vermelho. Bate e rebate. A finta. O Cristaldo insistiu. E na divina. João Paulo lança. Boa bola pro Cristaldo. Grande finta. No Balberto. Saiu o goleiro. Ele bateu. Espalma o goleiro. Era a sobra do Dudu. Gol! No Palmeiras! Acabou errando e meteu pra fora. Sport TV. O canal campeão. Skol. Viva Redondo. Aperte on. Outra saída errada do Penapolêncio. O Denner deu de graça pro Alione. Daí pro Cristaldo. Dominou. Bateu! Gol! Do Palmeiras! Outra vez Cristaldo. Aos 34 do segundo tempo. Na falha incrível do Denner. Tentou sair jogando. Deu de graça pro Alione. A defesa toda desmontada. O foguete do Cristaldo. Não conseguiu segurar o Leandro. Adianta. Perde na sequência. O Nanto Carandina recolhe. Pera. Toca com o Guaru. Sofre um encontrão por ali. Jogada normal. Robinho. Rouba pro time do Palmeiras. Entrega a bola aqui à esquerda com o Dudu. Alan Patrick. Tá chegando ali firme na marcação. O Gilberto. Volante Alê. Alan Patrick. Tocou pra trás. Finalizou! Balançou! Gol! E vai levando o torcedor ao desespero. Dudu. Bom toque de calcanhar. Lucas. Cruzamento. Bola fechada. Olha o toque de cabeça! Que defesa fantástica do Matheus! Cristaldo jogou a bola no chão. Olha só o lance! Quem tem o sentir uma possibilidade maior de terem chances repetidas ou seguidas no time dirigido pelo Oswaldo Oliveira. E a segundo tempo é mais um jogador que entra mesmo sabendo que está sendo analisado. Que lançamento do Ayrton! Cristaldo tem a chance de mais um! Gol! Cristaldo! É do Palmeiras! Grande bola lançada pelo Ayrton. Por trás da defesa do Xandong Lunen. Cristaldo acreditou, acompanhou a caída da bola. Ela ficou quicando, ele bateu gostoso, bateu bonito, cruzou. Na primeira divisão nacional. Tocou com o peito na bola o Thiago Real. Aí o chute do Cristaldo em dois tempos. O Xandong. Ele estava longe do gol, não tinha muito ângulo. Mas o Xandong já mostrou que se... Com ele o time deu uma sequência de três vitórias e depois não conseguiu mais. Olha o Valdívia! Olha o Cristaldo! E o goleiro Everton cresce para cima dos marcadores de gols dos adversários. Olha como... Mais uma bola do Valdívia. Robinho. Dudu. Outra vez no meio para o Robinho. Ajeitou, fez um giro. Tentou servir o Robinho. Cortou a sobra de bola do Serginho Catarinense. Domingo o Serginho. Demorou demais. Deu o bote. O Robinho tomou bem essa bola. Entregou para o Zé Roberto. Na direita. Para o Cristaldo. Fez o cruzamento no meio direto. Balançou! Gol! Do Palmeiras! O desvio de Dudu! O torcedor do Palmeiras diz... É nisso que eu acredito. Reveja! Acreditou o Zé Roberto. Togou bem o cristal do jogo. Lá na Itália. Lá vem a cobrança pelo lado esquerdo. Primeira trave. Tira tranquilo ali. O time do Figueirense é lateral para o Palmeiras. O Brasil terminou a primeira fase do Mundial Feminino lá na Itália. Em primeiro lugar, né? E agora vai para a segunda fase. Olha o Diogo. Ganhou bem o lance lá pelo lado esquerdo. Bateu para trás. Passou. Sobrou o Cristaldo! Gol! Do Palmeiras! Cristaldo! 34 minutos do primeiro tempo. A festa é do torcedor palmeirense. O Diogo ganhou bem pela esquerda. A bola passa pelo Henrique, mas não passa pelo Cristaldo de perna à esquerda. Ele bota para o fundo do gol. Palmeiras abre o placar em... Valdívia, de novo Wesley. Devolvendo para o Valdívia. Ele olha lá para a área. Lá vem o cruzamento. Toque de cabeça no Cristaldo. Buscando o cantinho esquerdo. Escanteio para o Palmeiras. De novo, olha só. Ivan Andrade. Praticamente um golpe de judeu, né? Não tem nem o que reclamar. O João Vitor foi nitidamente no corpo do adversário. Trinta faltas cometidas no jogo. O Palmeiras cometeu 17. Olha lá o lance. Cristaldo! Do... 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 Palmeiras. Cristaldo! Aos 36 minutos do segundo tempo. Ele acreditou até o fim, hein? Para ficar na frente do goleiro. Vamos dar uma olhada no lance aí, ó. O toque de cabelo. De atacar o Palmeiras, agora cresce ali pelo setor esquerdo com Juninho. Mandou para a área, para o Cristaldo. De cabeça no canto, Tida! Aparece de novo, Tida! Fecha o gol do time... Morleo. Cristaldo, c'è Bianchi in área. Occhio a Cristaldo, se acentra. Cristaldo! Abbiati. Vai impresa. Minuto 37. Altra occasione para o Bologna. Cristaldo, mantou, vanille de novo. Pas de solution vers l'avant. Repasse derrière. Avec Cesar e Nathalie. Pissé de cloche. Pissé de cloche. Deux balles. Avec o descalage. René Crin, la frappe de René Crin! E la parada, le deuxième but! Oh, le deuxième but de Bologna! Avec le doublé de l'argent d'un Cristaldo! Qui reprend parfaitement ce ballon. Sorti par Daniel Epadelli. Sur une somptueuse frappe de René Crin. Bologna était menée 1 à 0. Mais a parfaitement réagi. Et mène désormais 2 buts à 1 au stade olympique de Turin. Quel réalisme de Cristaldo! Qui avait la lourde responsabilité aujourd'hui de remplacer le désert. Le ballon sur la gauche. Le ballon sur la gauche. Le ballon sur une bonne intervention sur le but. Lucepé-Vives sur la droite avec Maksimovic. Attention, ce ballon dans la surface de réparation récupérée. Et la parade et l'égalisation de Bologna! Après 10 minutes de jeu, à l'instant, avec cette égalisation signée Jonathan Cristaldo qui remplace aujourd'hui Alessandro Diamanti parti en milieu de semaine en Chine. Et Bologna qui recueille un but partout ici au stade olympique de Turin. Sur une énorme erreur de la défense du Torino avec, on l'a vu, ce ballon perdu par Matteo. Non sera grande a différence, mais vamos acertar no nome. Pensem-se agora ao cruzamento. Bola na área, com algum perigo, remate e já a entrar bem. E lá vemos Jonathan Ezequiel Cristaldo, número 99. C'est parti. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.